O que todas essas vozes juntas querem nos dizer? Para entender é preciso que você aceite a seguinte proposta. Desliga, desconecta, ei, eu estou aqui, tão pertinho de você. É como se cada rostinho, te olhando enquanto você está no celular, dissesse também... Por que o tempo tão precioso com os filhos pequenos tem perdido espaço para telas e mais telas, conexões com a internet? O que faz com que muitos pais prefiram carregar apenas os seus celulares em vez das crianças? Bom, quem começou a levantar essa questão foram justamente os filhos. Eles querem entender o que há de tão interessante no espaço virtual que mantém os pais sempre com a cabeça lá nas nuvens e promove esse distanciamento nas relações. E esse é um movimento que só cresce sem limite. Voltando aqui para o mundo real. Essa aflição de ver os pais tão conectados ao celular foi parar na escola. O assunto tocou os professores. Ele não pode tomar todo o nosso tempo. Virou música. E viralizou nas redes sociais. A gente foi conhecer quem são essas crianças que cantaram bonito esse apelo aos pais. A maioria tem em torno de 10 anos. Eles são estudantes de uma escola particular do Rio de Janeiro. O título é Desconecta. E cada frase da letra foi pensada para conectar o coração e a cabeça dos pais aos filhos. São pessoas de corpo presente, mas a cabeça está ausente. Você visita, de fato, um mundo externo ao seu, paralelo ao seu. Então, essa música, na verdade, é um convite à reflexão. Daniel é o autor da música. A mulher dele, Rosane, é professora e regente do coral. Combinação perfeita para uma apresentação no Dia das Mães. Chegaram aqui para ver a coisa fofa. Viram a coisa fofa. E um puxãozinho de orelha. A música cumpriu bem o papel de dar aquele chacoalhão nos pais que não saem da rede. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Falei, nossa, foi um tapa, mas bem educativo. Eu creio que assim, eu creio não. A certeza é que a escola foi muito feliz em ter feito esse puxão de orelha nas mães, né? Porque hoje, se eu mexer no celular, já fico um pouquinho com a consciência pesada. E agora, de vez em quando, quando ela vê, às vezes vai, sei lá, tirar uma dúvida, né, de dever de casa. E eu chego com o celular na mão, por exemplo, aí ela, Ih, mãe, vou cantar Desconecta para você de novo. Desliga, desconecta! Por todo canto, tem crianças e jovens incomodados com os pais super conectados. Nos Estados Unidos, a professora Jane Addams pediu aos alunos para escreverem sobre a invenção que eles gostariam que não existisse. Alguns deles responderam, o celular. Numa das cartas, uma menina parece sentir ciúme do aparelho quando diz, O celular dos meus pais, porque estão todo dia com eles. E completa, eu odeio o celular da minha mãe. Num primeiro momento, a criança vai para o raciocínio do extermínio. Então assim, eu gostaria que não tivesse celular. Não é mais possível a gente pensar numa vida moderna sem os benefícios que um celular traz. Agora, como tudo, é preciso uma reflexão e corrigir os problemas que afetam o relacionamento. A gente levou o assunto para essa galerinha aí numa escola de São Paulo. Gente, espera só um pouquinho que eu vou mandar uma mensagem aqui e já falo com vocês, tá bom? Eles têm 6 anos e já se incomodam muito quando o celular rouba a atenção que seria deles. Começamos com uma provocação. Só mais um pouquinho eu já falo, tá? Só tenho que mandar uma mensagem agora, que é um pouco urgente, é do trabalho. E aí, vocês cansaram de me ver assim, no celular? Não. É? É isso. Não tem coisa mais irritante para essa molecada do que pai e mãe ao celular quando eles estão por perto. Quem é que fica nervoso quando a mãe tá assim, ó, olhando para o celular? Todo mundo? Me conta, Miguel, por que você fica nervoso com a mamãe? Porque a mãe não responde. Você gosta que o papai e a mamãe fiquem com o celular? Não. Não? E eles são bons em reclamar, viu? Meu irmão, eu vou ficar nervoso. Fica no WhatsApp todo o tempo. Minha mãe, quando ela tá hipnotizada no celular, ela não fala comigo. Bom, eles tentam algumas estratégias para tirar os pais do celular. Mãe, pai, sai do celular! Para atrair a atenção, rola tipo declaração de amor. Fala que eu amo ela. E daí ela larga o celular na hora que você fala que ama? Não, aí ela me dá um abraço. E volta para o celular? É. E veja só, eles não tem nada contra o aparelho. Quem aqui gosta de celular? Eu gosto de ficar jogando. Eu também. Todo mundo? Agora, quem aqui gosta que o papai e a mamãe fiquem ao celular? Coim, 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 coim. Tá dado o recado, né? Foi só a gente dar uma voltinha numa padaria para ter certeza de que a garotada está certíssima em reclamar. O que vocês acham da mamãe no celular? Às vezes ela fica exagera um pouquinho. Olha, vai levar bronca. Não, eles reclamam bastante, porque tudo a gente faz no celular agora, né? A Alessandra, mãe da Clara e do Luiz Eduardo. Já a levou para o chão de orelha dos filhos. Olha aí a Clara, prefere papel e caneta a um celular nas mãos. Baita lição de moral, hein? Mandou bem, toca aí. Tô com você. A Mariana também não alivia barra com a mãe não, que é super conectada. Ô mãe, você já ficou muito tempo no celular, já tá meia hora. Aí ela falou assim, não, que meia hora, filha? Espera só mais um pouquinho, a mamãe tá vendo coisa do trabalho. Ela ficou lá muito tempo. As reclamações chegam de todo jeito, inclusive pelo próprio celular. Olha o que disse a Ana Clara, de 8 anos, numa mensagem de áudio para a mãe, a Beatriz. Não fica só mexendo no celular toda hora, porque presta atenção nos teus filhos, na sua mãe, na sua família que tá perto de você. Mesmo que você estiver trabalhando, para um pouco e vai prestar atenção nas outras coisas que o mundo tem. Uau, recado pesado, né? Só que muitas vezes é necessário. Foi a Ana Clara quem mandou o vídeo das crianças cantando a música Desconecta pra mãe. Então vê esse vídeo até o final, que ele vai te mostrar que a gente não pode ficar mexendo no celular por muito tempo. A mãe gravou um depoimento para o Domingo Espetacular pra dizer o que sentiu quando recebeu a mensagem da filha pequena. Eu fiquei triste. Fiquei triste de ver que a minha filha tinha o sentimento daquelas crianças que também estavam cantando aquela música. E aí vem aquele toque de realidade de que você precisa mudar. O assunto ficou tão sério que estimulou essa criação aqui, olha. Uma caixa pra guardar celular enquanto a família estiver reunida. A ideia é da Simone, mãe de dois filhos de 7 e 10 anos, que mora em Porto Alegre. A caixinha tá dando certo, viu? Mas aí vale pra pais e filhos, né? Até porque, pense bem, os adultos são exemplos para os pequenos. Por isso vemos tanto essa cena da criançada e dos jovens diante de uma tela. A criança, ela é uma reprodução. Ela vai reproduzir aquilo que foi passado pra ela. Todos os conceitos, ela vai passar, ela vai crescer e ser assim também. Todo mundo sai perdendo. A criança tá perdendo porque ela tá deixando de ter uma estimulação adequada e os pais estão perdendo porque eles não estão observando de forma abrangente e integrada essa criança. E o Guilherme, se lembra dele? Aquele que conhecemos lá na escola? Bom, a gente foi até a casa do Guilherme e encontramos os pais dele e o irmãozinho, o Isaac, que só tem 4 anos. Eu posso entrar ali que eu vou ver a Andréia piscando online? Pode, com certeza. O tempo todo? O tempo todo. É tipo assim, se você quiser bater papo com a Andréia, nem adianta chamar. Mãe, olha... Mas pode mandar uma mensagem que ela responde na hora. Oi, Flor, tudo bem? Vai lavar louça? Olho no celular. Vai tirar roupa do varal? Olhos vidrados na tela. Vai olhar os filhos brincando na garagem ou de bike na rua? Não. Olhar as redes sociais, né? E ela assume tudo isso na boa. Eles já se queixaram? O grande, nem tanto, mas o menor, o Isaac, sim. Um dia ele falou pra mim, mamãe, você não brinca comigo. O pai era igualzinho no largar do telefone. No momento em que eu comecei a ver que eu tava perdendo espaço com eles e aí, consequentemente, outras coisas na vida também com o aparelho. E aí eu fiz um esforço de me livrar. E aí eu tô num trabalho de convencimento aqui dentro de casa pra poder que as outras pessoas também se livrem disso, né? Bom, pra ajudar vai aí um pacote de dicas pra se desconectar um pouco. Deixe o celular longe quando estiver com as crianças. Isso evita que você caia na tentação de dar aquela olhadinha, que nunca é rápida, né? Silencie alguns grupos. Exclua alguns aplicativos. Saia de algumas redes sociais. Coloque horário e regras pra olhar o celular e responder mensagens. O pai do Guido e do Isaac seguiam algumas dessas regrinhas. E não é que deu certo? O que você percebeu que dá pra fazer com o Isaac e com o Guilherme quando você não tá conectado? Ah, é brincar, né? Fazer outras atividades relacionadas à escola, aprendizado, ver um filme. Brincar. Pode apostar, eles nunca vão recusar essa proposta. E se as mãos não estiverem ocupadas com o celular, elas ficam livres para abraçar. Brincar. 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 Brincar.